Boas-vindas à Pirâmide Curvada de Dashur. Após o fracasso da construção da Pirâmide de Meidun, Snefero transferiu sua residência e a necrópole oficial para Dashur. Lá, ele iniciou a construção da sua segunda tentativa em fazer um monumento funerário. A estrutura resultante, conhecida como Pirâmide Curvada, é a única neste formato no Egito. Embora também tenha se mostrado instável e tenha sido abandonada, ela marcou um grande avanço técnico e arquitetônico. Anunciando uma transição de projeto importante, a Pirâmide Curvada mostra a mudança da Pirâmide Escalonada para a Pirâmide Funcional de Paredes Lisas. A Pirâmide Curvada também era diferente por ter duas entradas separadas, uma na parede norte e a outra na parede oeste. A câmara desta pirâmide era pequena demais para um enterro humano. Provavelmente estava destinada para o enterro de uma estátua feita para acomodar o Ká, o espírito vital do rei falecido. Com a Pirâmide Curvada, os arquitetos experimentaram uma ideia completamente nova, construir a pirâmide com pedras enormes no centro, assentadas de forma horizontal e progressiva. Desta forma, cada fase da construção poderia ser concluída em uma etapa só, permitindo ao arquiteto controle total sobre cada elemento do projeto. Infelizmente, estas precauções não evitaram o afundamento e as rachaduras nas salas internas da pirâmide. Snefero abandonou o monumento e começou a construção de mais outra pirâmide. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti